Música Estamos retornando com mais moda em calçados E eu quero mandar um beijo enorme para uma telespectadora Que eu sei que não sai da frente da TV quando está passando Fabiana por elas A dona Nilza Dóris Ó, um beijo enorme para a senhora, obrigado pela sua audiência Para os seus filhos que contaram para a gente que a senhora não perde o programa Obrigada, um carinho enorme para a senhora e para todo mundo, para todas as telespectadoras Que ficam ligadinhos aqui E é impressionante, Hélio, aonde eu vou as pessoas falam assim Adoro o teu programa, quando você mostra de sapato então? E a dona Nilza, ela é cliente nossa lá, ela tem todas as revistas, ela acompanha mesmo Ai, que amor, um beijo enorme para a senhora, viu? Vamos mostrar mais moda? Vamos Vamos lá Você deixou ali, não vamos nem mexer nele, que está a coisa mais linda Esse cuturninho, é um cuturninho, não é? É, uma bota curta, né? Ó, que lindo esse azul com dourado, gente Chiquérrimo E olha Como fala, uma covardia Covardia, é covardia E olha o que o Hélio fez É bem isso que eu adoro Me desculpem os fashionistas Das combinações Ai, mas que é lindo, combinando é lindo, ó Nada impede, né? Vou tirar Ó, aí, ó Ó, que linda, Helio, adorei esse conjunto Olha que luxo É uma judiação desfazida Tem que comprar os dois juntos e aí parcela, né? Em dez vezes Dez vezes, sem juros, ó Comprar a bolsa com a botinha e parcela em dez vezes Como eu já tenho a botinha, eu compro só a bolsa Só a bolsa Mas eu achei um aqui que eu não tenho ainda Olha lá, eu pus a revista e valeu Põe a revista e tira a revista e põe a revista e tira a revista Tirei a revista Ai, que linda! Essa tá nas revistas da Via Marte Em outdoor, busdor E a gente tem lá na loja, né? Tá vendo? Ela tem uma biqueira douradinha aqui Um salto super elegante Dourado Ai, que bota linda! Em couro natural Um salto bem agradável Apesar de um pouco mais alto Mas a segurança que dá o salto retorno Muito linda, não é, gente? Encantadora essa, hein, Hélio? Maravilhosa Diferente Ai, mas você trouxe umas muito confortáveis aqui A linha Contra Ai, meu Deus! Confortável mesmo! Você não tem ideia o que é essas botas, ó Primeiro com o saltinho Anabella Anabella Todo mundo consegue andar e consegue usar Um bico mais arredondado Sem muita costura, sabe? Pra não ter onde pegar Tá Então ela é muito macia Um bico já mais confortável Um salto também mais agradável Sem exageros, né? E daí lá na loja eu tenho Com um saltinho mais fino Com um salto retrô E o Anabella Olha que lindas! Corta pra três, Beto! Isso! Ó! Essa tem até aqui Que eu reparei, ó Na camurça E aí um pitomzinho disfarçado Ai, que lindas, ó Complementa Gostosa Confortável Comfort Flex Olha o slogan deles Seu conforto no papel principal Ai, que delícia! Essa da Boteiro Leve e estranhada Adoro o bico fino Adoro o bico fino Acho chiquérrimo o bico fino Olha que bota linda Boteiro Então já vem junto O couro natural O conforto Que vem agregado, né? Não tenho essa ainda, Hélio Não Você notou a leveza dela? Ah, impressionante Uma bota de couro Pesar tão pouco, né? Olha que linda! Eu fico apaixonada Pode os críticos falarem lá Que a apresentadora Se exalta Você viu na crítica Ai, eu dou exalto Mas que mulher que não ia se exaltar Me exalto mesmo Perco as estribeiras Fico apaixonada Ficou doida Não é? Faz parte, não é? Olha Ai, que linda! Essa tem cara de Camila e de Vitória Essa é da Parahai Que chique! Eu trouxe, acho que programa passado Uma parecida com esse detalhezinho ali Tartaruga aqui, ó Isso É, eu achei que era a cara de vocês, ó Maravilhosa Que linda! Tanto é que a que eu trouxe no programa passado Muito semelhante dessa Esgotou Tá com uma listinha de espera E agora chegou essa Ai, que linda, gente! Ó! É um desejo de consumo, Hélio Não é? É E não querem que a gente fique aqui? Ah, fica, lógico que fica Ó! E aí, os maridos que estão assistindo não entendem Pra que tanto sapato? Porque a gente não tem dessa Não tem dessa aqui Tem outras, mas não dessa Não essa, né? Ai, que linda esse vinho, bordô Uma cor bonita Chique também, ó! No dourado ele realçou ainda mais, né? Aqui tem um pelinho, né? Ó, de animal, né? Ó, que linda! Chique, é rima também, ó! Um salto bem agradável, faixetado Com dourado também Ai, que delícia! Ó, o Zipere Atrás! Ah, que linda! Não atrapalha o... O design dela, é! Olha, gente! Hélio, vamos pedir pra alguém fazer aquele troço que fica girando assim? Ficava bacana Sabe o que o pessoal da Ideato não faz pra mim? Da Ideato Acrílicos? Já faz um pra nossa vitrine Sabe, um assim que você põe... Tem que ter um jeito, né? Põe um disco em cima, né? Um escravo... Ó, Camila, vamos bolar isso! Tem que fazer e patentear, Camila! Tá gravado, né? Porque tudo que eu faço eles copiam e ninguém me paga nada Por isso! Tô venenosa hoje! Que perigo, ó! Vamos morder a língua! Ó, que linda! Linda! Extremamente confortável Boteiro também, então... Ai, que delícia! Molinha, molinha, molinha! Ó, que chique! Essa parte toda, né? Toda trabalhada Pitom aqui atrás Um salto bem agradável Ó, o salto que lindo, Hélio! Gostei desse salto Preta básica Ou esse tom de bordô Pelo jeito, essa é uma cor forte pra inverno, né, Camila? A gente tá vendo bastante, né? Muito linda, ó! Desde coturnos, bota mais... Aqui já veio duas opções, né? Não vou nem pôr essa de volta Olha se ele não quer matar, gente! Presta atenção! Presta atenção se o Hélio não quer matar! Olha! O que é essa bolsa com esse sapato? Oswaldo, é que o sapato combina, entendeu? Olha aqui! Ah, Fê Maria! Lá vai o carnê eterno! Vitalício, né? Vitalício, meu! Mas essa bolsa não tinha como... Olha, gente! Que luxo! Como eu não trazia Ela tá muito linda Daí com esse... Né? Meu Deus! Nessa combinação aí com o calçado junto Agora eu vou pôr ele aqui na frente Ó! Só na verdade, você não acha que é rio? Ai, que delícia! Olha! Maravilhosa, né? Ai, Fabiana, muito vermelho! Não uso assim! Eu sou mais básica, sou mais discreta Não seja por isso, né? Essa eu usaria tranquilamente com qualquer look Verniz também, né? Ó, que linda! Com passafita aqui Com passafita aqui É, ó Camila tá contando que os tons metálicos estão super em alta Hum, chique! Esse tamanho é ideal Adoro esse tamanho É, porque cabe... Cabe o tablet, cabe a agenda, né? Ó, que linda! Chiquérrima, né? Não é tão grande a ponto de perder as cores no dentro Tem isso, bolsa muito grande, a gente não acha as coisas, verdade Ó, uma mais básica Básica eu Cheia aqui de brilhos Não, mas... O tom dela é mais neutro É, perto da outra é mais básica Que linda essa também, Helio Tem dois E tudo dá pra fazer em dez vezes Tudo em dez vezes Por exemplo, comprar a bolsa e um sapato Pode parcelar tudo Sem juros Sem juros, tá Ainda se chorar mais um pouquinho, Helio dá desconto Ai, que linda essa Ai, que linda, olha O couro de avestruz, né? Chiquérrima E o verniz por cima Olha, gente, que linda E aí, deixa eu fazer aqui um comentário Com o preço de uma da concorrência Você compra duas Lá na Clube do Pé, tá? E ainda paga em dez vezes Sem juros Helio, amei Muito bom gosto Chiquérrimas Tô aqui, vou até chamar o intervalo pra... Você refazer Ai, ai, recuperar o ar e saber o que é que eu vou escolher hoje E aí elas perguntam pra mim Se quiser, vai ter o melhor preço da cidade ainda parcela em dez vezes sem juros Tá bom? Ficou a dica aí Obrigada Eu que agradeço Boas vendas Show de bola, viu? Lindo, lindo, lindo Amamos, né, mulherada? Câmara, intervalo? Intervalo Mais um intervalo Eu já volto Hoje tem Óticas Carol Império Biju E muito mais Não sai daí Até já Tchau 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 Tchau